Bom, boa tarde, meu nome é Benso, agradeço a Benso, na verdade eu só conheço aqui o Luiz, e a minha palminha, que eu não conheço, né, Viva, eu não sei como é, Viva mesmo, agradeço a Viva, juntamente com nós aqui, a diretora Michel faz parte da produção de saúde, e o que eu já vi também, que não é da comissão, mas está presente nesse momento. Eu sou o Nicolas, estou representando a consultoria jurídica. O Nicolas, comente, quer dizer, a consultoria jurídica, o senhor, o Emerson, é, em prisão conforme estou vendo a consultoria jurídica, que é uma associação, tá? Ah, parte do grupo também. A Lívia, senhora? Só a Ana Vê, a nossa venerada, sim, a nossa associação. A gente está aqui, e essa casa, justamente, com, né, o pessoal, a pintura, as companhias aí, a administração, para que a gente pudesse, a gente pudesse aqui, estarmos discutindo em relação à praça em um estímulo, né, que hoje está em parecer uma possível do que não está, seja ela no aspecto, e perto da praça, quanto a parte interna dos banheiros. E a gente aprovou um projeto de lei destacado, né, que é a lei 3.166, lá em julho de 2015, né, que autorizou o Poder Executivo a fazer a desaventação e conceder para a loja maçônica, Alde Paran, né, e nós, na época, a gente achou que era interessante aprovar o projeto de lei, porque, até para desonerar o baico e o era público, na questão da manutenção da praça, né, e nós, eu sempre fui muito favorável, a questão das parterias. Hoje o Poder Executivo teve menos possibilidade hoje do que tinha antes, principalmente na manutenção de alguns locais. Entre elas, era aquela praça, né, uma praça, acho que se não a gente está mais antiga, vai estar mais antiga da cidade, no centro da cidade, e com o desleixo que estava, não dava para começar, não dava para continuar. O que a gente fez? Aprovou o projeto, imaginando que logo, logo, né, fariam a reforma do prédio, e que fizeram, e que ficou muito bonito o prédio, né, mas em relação ao antes, está muito bom. Mas a praça, como eu disse antes, a praça não se deixava. E que, a minha escuteira, ainda agora, estão falando de fazer, né, campanha de Natal, em feita na cidade, e colocaram as imagens de alguns presentes, alguma coisa parecida, e que eu trouxe as fotos, pra mostrar que não sei como é que não tiveram vergonha de fazer isso aí. Não sei como é que não tiveram vergonha não, pelo menos vou passar pelo menos um artistelo aqui, vou me dar uma limpada, jogada de qualquer jeito lá, não sei quem é, nem o que é. Mas a nossa decisão não é mais, não é tanto, né, a nossa decisão na Comissão de Saúde não é tanto a sujeira da praça, é também a sujeira da praça, mas a situação de saúde é disponível. Porque, na verdade, a maçonaria não está cumprida com aquilo que foi de responsabilidade dela, quando estamos... Deu, 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 na minha fala. De não, 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 não. A maçonaria não cumpriu com aquilo que nós, no nosso entendimento, a lei diz, que é de responsabilidade da maçonaria conforme o termo responsabilidade da maçonaria a manutenção da praça e o banheiro do nosso entendimento banheiro faz parte da praça que inclusive eu me lembro que na época falaram pra mim que a manutenção seria feita com os lojistas do entorno e fazer uma parceria com os lojistas do entorno pra manter aquele banheiro limpo agora, pelo amor de Deus alguém pode estar com vontade de fazer as suas necessidades faz em qualquer lugar do entorno, menos no banheiro porque no banheiro não tem maçonaria e a gente quer saber qual é a resposta o que a maçonaria está pensando em relação a isso dicas de passagem já tem moradores ao lado da praça numa área particular eu acredito também que nós já fizemos pedido semana passada por exemplo, notificasse o proprietário do imóvel que era o antigo do público do comércio que ali tem moradores ali que ocuparam a parte externa do tésseis do tético então nós queremos saber o que você na naçonaria e o que está sendo feito em relação ao jurídico se já foi intimado a maçonaria para cumprir o que foi acortado por parte do termo E o que a primeira vez está tendo em relação a isso? Posso me mostrar? Sim, eu acho que seria interessante ouvir essa maneira. Eu não conheço a lei, mas conheço o contrato. O contrato, até o contrato, ele tem as partes. Isso é uma coisa, eu também, na época não era em nosso companhia, as preliminares, às vezes não se sentam na mesa, quem se converte com o que que era, porque Jesus, como V. Exª colocou aí, que seria a revisão da nossa ideia, essa questão do limpeza, o banheiro, por exemplo, não sei, não está, não sei, não sei, não sei. Um terceiro momento, essa questão que evoluiu de anos para cá, de dois anos para cá, a tomada dessa área pública, que é pública, por pessoas que lavam o consumo de drogas, por pessoas que lavam a utilização do banheiro de Passé, ou o pavel que está conhecido aí, não é até agora, toda esta, que já existia antes, e bem colocado, no nome da operação, a situação era grave, que isso foi um alívio para a ministra Contrúga, transferir isto, mas não transferiu, dito porque não transferiu. Não tenho aqui como não entender, que o vereador não conheça, conhece toda a lei, então falou a expressão cara, afetação e desafetação. Enquanto não houver desafetação, o bem é público, e a praça não foi desafetada. Esta é a linguagem primeira objetiva, a praça não foi desafetada. Lá, o jurídico poderá dizer, se a presidente tiver que tomar uma ação judicial, uma ação judicial, frente à retomada, ou à retirada daqueles invasores lá, é uma ação improcedente, porque ela não tem titularidade nesse tempo. Isso que continua, não foi desafetado. Até então, a coisa evoluiu, e aí eu sim participei de uma mensagem executiva, comunicando à Prefeitura o que estava lá acontecendo e pedindo as providências de quem fosse o competente. A questão de segurança pública, compete, a abrigada militar vai estar, a questão da, e aí, não vamos falar em manutenção, mas é conservação, e isso está na lei municipal, das praças, etc, etc, que não tem número da lei, mas está lá. Digo aqui, no artigo 2º, são classificados o serviço do reenvolvimento da pública, é o seguinte, a tarefa coleta, transporte, exposição, final do início, público especial, 2, conservação da limpeza, via locador, sanitário público, praças, balneares, viadutos, etc, isso, de uso, do meio de uso comum do povo. A praça, a finalidade da praça, né, a destinação dada pra ela, é o uso público, o uso do povo, tá, lá não tem como nós lá impedir que o povo, lá compareça, seja que for, de que, ser usado, seja, não tem como impedi-los, tá, nós não temos essa competência, tá, é um bem público, tá, não foi classificado, tá, que era responsabilidade pela, não falo manutenção, que é uma palavra que se confunde, dentro do que eu digo, eu disse assim, tá, mas a conservação está na lei municipal, que é, continua com o desenvolvimento, e isso nós pedimos ao prefeito, que tomasse providência, porque ainda era aquele, nunca foi da maçonaria, tá, essa é uma questão muito, muito, e por isso, minha senadora Michele, tá, nós temos assim, quando falei em conservamento, que a vossa senhora também disse, nós também estamos sofrendo um conservamento, evidente, como gestores, que são, uma situação da praça, que é do jeito que lá está, evidentemente, que devem se preceder muitas críticas, tanto, que essa correspondência aqui, a general, agora, o presidente, que se fiquem enviados ao prefeito, tá, para ele, que tomasse conhecimento, tá, porque era notório, a secretaria, não fizemos nada, porque já era da maçonaria, não fizemos nada lá, porque já era da maçonaria, tá, o desconhecimento da calma, tá, espiritualmente, que orientasse o secretário, que enxergasse essa, essa coisa, tá, é, e, o que tinha dado isso aqui, porque era o período de, de, de pré eleição, ou de eleição, tá, aí, se tinha notícias, que alguns órgãos do município, aí, estavam postando críticas, a respeito dessa praça, fora, atribuindo o serviço público, fora a maçonaria, e isso poderia acabar um período mesmo, mesmo que não, a nós, que fizemos esse contrato, a gente precisava esclarecer, tá, dizendo ao prefeito, prefeito, olha, não somos, tá, mesmo que o, o impunismo dissesse, não, não somos, tá, não somos prefeito, mas lá no fundo, ele era dizendo, toma providência, pede pra verdade ir lá comparecente, pede pra verdade ir lá comparecente, tudo, né, pede pra serviços, o empreendedor que a maia tem que fazer, a, a conservação da praça, do banheiro, o que é, tá, tá competente o município, eu diria, ao presidente, né, algum serviço do tipo, algum serviço do tipo, é, poderia ser transferido, para um particular, tá, do tipo assim, Tem uma emporação, tipo a manutenção numa estrada pública, que continua sendo do povo, não houve dilapetação, mas lá na pedagária. Outras, tipo aqui, uma área do povo, mas ali pedagária, se forma uma coisa para conservar, para fechar, etc. Nem isso foi feito, nada, nada, não há dilapetação, não há contrato, não impõe essa transferência. O que nós temos aqui? Um contrato, cujo objeto é concessão do uso, mediante contrapartida por parte da concessionária, que corresponderá à revitalização do município. O contrato, o objeto do contrato é concessão do uso do que? Do prédio. Esse foi desafetado. Esse foi possível de transferir para o portão. Para quê? Para o uso de... entendeu? Quando a prefeitura... O contrato, o contrato, o contrato? O contrato é possível. Quando fez? O contrato. O contrato, o contrato. Um momento. E fez. Tá? Entregulou. E este, tá regalmente sendo cumprido... Entregulou muito. Não foi feito, através do plano do prédio, está sendo feito à manutenção, e está sendo feito à conservação. Por que? Por que? Esse capítulo lá no final do livro em 2.17. Feito contrário. Acabam todas as respostas da manutenção do imóvel concedido. Estou falando do imóvel e não da praça. A praça não foi concedida. Mandeira e conservar o bem-concedido no Oceano da Cláudia I. O bem-concedido no prédio e não a praça. A praça e não esqueça. Não, não, não. Não, não, não. Não é essa a questão. O que que nós temos com a praça? O que que nós temos com a praça? O que que nós temos com a praça? Desculpa, eu vou falar. É... ... ... ... O que que nós temos com a praça? Previsto aqui. Um período de vinte e quatro meses, tá? É a forma partida. Um período de vinte e quatro meses pra que fosse apresentado um processo ou um projeto de revitalização, tá? A prefeitura. Pelo que sei, esse projeto foi apresentado. Tá? Pelo que sei, foi aprovado. Um estranho abandonamento, tá? Projeto de revitalização. Não sei o que que tá previsto no projeto. Não tá com toda necessidade. Há notícia que vai ter lá, ó. Um baldo lá pra uma... Enfim, um projeto. Ok. Mas temos um prazo de até vinte e quatro meses pra executar esse projeto a partir do momento que a prefeitura inicia. O que tá previsto aqui. Tá? É... Enfim, tem que passar pros outros. Isso pode errar, tá? Passa por todos os setores desse projeto, uma vez aprovada por todos, vai sair uma autorização pra começar a arrancar a obra de revitalização. Ponto. Dois ponto seis. Dois ponto seis. Início das obras deverá ocorrer o prazo de trinta. A ponta correta, a correla da ordem de... Na medida da ordem. Tá? Revitalização. E aí, revitalizar, dependendo de qualquer coisa, a realidade, as pessoas estão fazendo a frente. Tá? Como entrar lá? Como revitalizar com aquele povo lá que nós não temos como ir lá e tirar? Tá? É... Enfim, mas o compromisso é de revitalizar. Tá? Depois de revitalizar, também está previsto aqui, depois de revitalizar, entregue a obra, aí vem a palavra outra. A associação adota a prazo. Adota o candeiro. Adota... Tá? Pra quê? Pra fazer a manutenção. Feita a manutenção, concluiu, adota a prazo. Cumpre seu contrato. Adota a prazo. E faz a manutenção do quê? Tá? Não tem outra linguagem no mundo que eu conheço, de forma diferente. O senhor compra um carro, tá? O senhor faz, periodicamente, as manutenções que o... o Pabllo Dias de Guilherme recomenda. São períodos, né? Manutenção tem isso. Não tem como, ó. Né? Diferente da expressão... Porque lá no prédio, nós somos obrigados a manutenção e conservação. Aqui na praça é manutenção. Apenas manutenção. E a manutenção, ela se faz conforme a necessidade daquilo que foi... o resultado do empregado ali necessitado. Tá? É esta sim. É uma obrigação que vamos cumprir. Não tenha dúvida disso. Tá? É... Fora disto, tem a discussão que a gente está enfrentando com um certo constrangimento que é o mundo da loja, o mundo da prefeitura. Entendo que é o consagramento também do setor público, não necessariamente da Câmara, porque isso é uma... uma atribuição da... da prefeitura, tá? Que tem essa responsabilidade, tá? Mas a nós, hoje, era prestar de forma clara isso. Vamos cumprir o contrato? Sim, vamos. Estamos cumprindo. Tá? Agora, não dá pra atribuir... Feito esse contrato, como é... o entendimento é o que está assim, né? Circulando na... 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 na sociedade. Feito o contrato, é uma atribuição que obrigou a fazer a conservação, tá? Em pedra de banheiros. Pra isso, não tem um povo. Nós precisaríamos ter empregado, na como a prefeitura tinha, eu sou... não me conhece, mas eu estou aqui há mais de 60 anos, por mais de 20, eu estive no curso de comércio, estimulado aquela praça, sei de quanto ela foi bonita, como foi usada, tá? E sei, dos tempos pra cá, não venho aqui, atribuir culpa a ninguém, porque o gestor público, a gente sabe, de quase 4 anos, tem uma forma da... 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 do município... resolver se é bom ou não, tá? Ou se não é um município de quase 4 anos, também tem a forma desse legislativo aqui, né? Em situação extrema, né? Não vamos deixar que uma situação se agrave tanto, fácil e vítima, como se faz de civis, né? São duas formas, dois instrumentos que o povo tem, tá? Pra, de tempos em tempos, resolver os seus problemas de maus ou não, gestores, né? Através da linha direta do voto, e através da linha direta, através dos senhores vereadores, tá? do voto, então, não... da Comissão de Conselho de Justiça, e nós, por muitas, né, ao jeito, discutimos essa concessão. E deve ter ata, né, que foi alertado isso, da concessão, porque, em toda razão, só foi desacetado a área de prédio. Mas, por outro lado, naquele mesmo momento, foi alertado a loja amazônica que a concessão de desacetação do prédio era uma contrapartida para a manutenção da praça. Tanto é que, em princípio, não teve o interesse de desacetar praça, porque ela tem que continuar sendo praça. Esse foi o objetivo, foi bem claro as discussões. Continuaria sendo praça e desacetaríamos exclusivamente prédio. Daqui, por exemplo, a razão. Foi desacetado a área de terra e prédio. Por outro lado, também faz parte daquela lei, né, faz parte da lei com perda de compromisso. Ele é corpo da lei, né. E ninguém quer conceder um prédio pela loja amazônica sem ter as contrapartidas. É contrapartidas populares aqui. Por mais que se diga que tenha 24 meses lá no meio de 2.6, dizem que em 30 dias tinha que dar a compromisso das obras. Vocês deram fazendo a reforma do prédio. Vocês deram? Tem 24 meses pra desacetar. Mas também é um prédio que trata início das obras na praça. As obras maiores. Manutenção está dentro dos itens a seguir. Tanto está dentro que o item 2.3 diz A responsabilidade pela manutenção dos banheiros da praça será da loja amazônica Aldebaran com horário de abertura e funcionamento correspondente ao horário comercial podendo vir a ser expandido conforme se caracterizar na cidade por pesquisa de utilização da praça. e eu partia da terra naquele momento por muito deles. Simão, está clara a responsabilidade da praça não foi que vocês vão manter a praça. Não! A gente já está acordando e o pessoal morador de rua lá vem assim. Foi dito na mesa, né? Tem um pessoal morador de rua foi dito na reunião. Foi dito na reunião. Tem um pessoal morador de rua mas a gente alheia para realizar uma porta para eles não tem. Foi dito em reunião. Foi dito em reunião. Mas é? A lei da reunião está aqui. Está na lei. Está na lei. Não tem nada enganjado aqui. Obras maiores só tem 24 meses para fazer. Mas a praça só foi feita uma compensação do prédio com a noção da praça. A praça está pior do que antes. Naquela época foi a reforçar e dizia o secretário agora a gente não deixou clínico com iluminação, com bancos, com revitalização, com os brinquedos. Agora nós vamos conceder. Sim, vamos conceder para fazer manutenção em contrapartida com a noção da praça. E não está acontecendo. A má tensão do banheiro está aqui. É da mesma data da noção da praça. Então não tem vinte aqui. Não tem? Eu volto a insistir aqui. As maiores obras vão se fazer um corte. Se vai inventar uma outra obra na praça são obras. Está dentro do caso. 24 meses. Está dentro do prazo. Como foi o prédio. Não terminaram o prédio ainda, sabe? Com o nível. Mas está dentro do prazo. A revisibilização é ímã daqui. A sessão está 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 daqui. E os banheiros mais infinitos. Ou a chacova não vale? Vale, sim. Se me permite uma parte. Me permite. A palavra-chave. Como disse antes, é manutenção. Isso. Manutenção. Quebrou um vaso. Eu vou lá e faço manutenção. Isso. Deixou de funcionar lá o mecanismo da coisa. Eu vou lá e faço manutenção. Então, as coisas que se quebrarem lá, eu faço manutenção. Isso é manutenção. Agora, a lei, tá? A lei do município, tá? Conservação de limpeza dos sanitários, prazos... Não, de acordo com essa. É manutenção. Não, de acordo com essa. Não, de acordo com essa. Claro. Não. Não. O colégio formalizou o banheiro em funcionamento porque ele não está em funcionamento. Se não tem um vaso, tem um vaso, tem um vaso. Aí vai correr manutenção. Não. Não, vai dar isso aqui. Agora, o que ele quer... Não, pode ser com um vaso, mas não tem um vaso. Não tem um vaso. Manutenção. Uma coisa. Manutenção. É manutenção. É manutenção.